Como usar a tua intuição? Presta atenção nesse vídeo aqui, fica comigo até o final, porque eu vou te ensinar realmente como usar a tua sabedoria interna, a tua intuição, e você nunca mais vai tomar decisões equivocadas na sua vida. Você vai aprender a ouvir aquele nosso sexto sentido que principalmente nós mulheres temos. Presta atenção como é que a gente vai fazer. Em primeiro lugar, e essa é uma técnica que realmente funciona, várias terapias integrativas já utilizam esta forma de prestar atenção na nossa intuição e fazer valer quando a gente tem dúvidas. Qual caminho seguir? Qual a estrada que devo seguir? Em primeiro lugar, para de pedir opinião para o vizinho, para a amiga, porque isso não vai resolver. A gente sempre sabe das respostas internas. É claro que quando a gente precisa de uma mentoria, de um apoio, de um auxílio, a gente quer trocar de ideia com algumas pessoas que sabem mais que a gente, ou que já trilharam algum caminho mais que nós, ou que já viveram a experiência que a gente está querendo viver, é claro que isso vale muito. Porque a gente pode se valer de aprendizados dos outros, das experiências das outras pessoas. Isso pode ser muito rico para você, para que você consiga atalhar caminho e poupar tempo, para que você consiga tomar a melhor decisão na sua vida, sem maiores perdas. Mas o que eu quero falar aqui é no momento que a gente precisa ouvir a nossa intuição. Porque sempre quando a gente vai tomar alguma decisão na vida, nós temos dentro da gente todas as respostas que a gente precisa para isso. Então presta atenção como é que vai funcionar aqui, como que a gente faz para ouvir a nossa intuição. Primeiro lugar, reserva um tempo para você, somente com você. Pode ser um silêncio, ou com alguma música de relaxamento, de meditação. Não precisa, não é uma técnica demorada não, que você vai precisar de uma hora, nem meia hora precisa. Só que você vai precisar de pelo menos aí uns 10 minutos, 10 a 15 minutos para fazer essa técnica. Então presta atenção como é que vai funcionar. Você vai reservar pelo menos 15 minutos para você. E você vai fechar os seus olhos, respirar profundamente e fazer uma conexão sentindo o seu corpo. Prestando atenção na sua respiração, nos teus batimentos cardíacos, no teu corpo, na tua sensação interna. E presta atenção. E coloca ali, deixa uma música. A música é opcional, tá? E qual música? Música de meditação, música de relaxamento. Você pode colocar no YouTube ou no Spotify, relaxation ou música de relaxamento. E ali vai aparecer, vão aparecer vários tipos de músicas de relaxamento. Então feito isso, você vai respirar, deixa a sua música tocando lá. E você vai entrar em conexão com o seu corpo agora, nesse momento. E você vai começar a tocar no seu corpo. Principalmente aqui na região do timo. Você vai ativar o timo. Para que realmente o seu corpo dê e manifeste as respostas que você deseja. E você vai fazer uma pergunta óbvia para o seu corpo, tá? A pergunta que eu geralmente gosto de perguntar, de fazer para o meu corpo é Corpo, meu nome é Milene e geralmente eu vou ter um sim. Geralmente o meu sim é para frente. Eu sinto uma leve inclinação do meu corpo para frente. Meu corpo se inclina para frente. Corpo. E eu faço de novo para confirmar. Corpo. Meu nome é Milene. E o meu corpo manifesta para frente. Eu posso perguntar o seguinte. Corpo. O teu nome é Ana? Imediatamente o meu corpo vai para trás. O meu sinal do inconsciente para trás é o de não. E para frente é o de sim. E você tem que fazer isso mais de uma vez, repetidas vezes, pelo menos três vezes. Três vezes para aquilo que você acha que é sim e três vezes para aquilo que é não. Três vezes para uma resposta óbvia. Eu sei que o meu nome é Milene. Então quando eu pergunto para o meu corpo. Corpo. Teu nome é Milene? Imediatamente ele vai para frente. Corpo. Teu nome é Ana? Imediatamente ele vai para trás. E eu faço isso pelo menos três vezes para confirmar. Muito bem. Feito isso eu tenho então a fotografia do meu sim e do meu não. A partir disso eu faço a pergunta de forma objetiva da resposta que eu quero. Corpo. Eu devo seguir em frente com determinado projeto? E meu corpo responde. Obviamente você vai fazer a pergunta que lhe convém naquele momento. Esse relacionamento que eu estou vivendo na minha vida agora é saudável para mim? E eu obtenho a resposta. Corpo. Eu devo abandonar os projetos que eu já dei andamento? Imediatamente meu corpo vem para trás. É impressionante a qualidade das respostas que a gente obtém. Porque o nosso corpo é sábio. Existe uma sabedoria infinita e divina dentro da gente e que a gente pouco utiliza. E eu quero te ensinar para que você faça a mão agora. Para que você termine esse vídeo aqui. E se você tem alguma dúvida na sua vida sobre qual caminho tomar, qual decisão seguir. Qual decisão que você deve seguir ou tomar para um relacionamento, para um empreendimento, para algo realmente grandioso na sua vida. Pergunta para o seu corpo. Porque existe uma sabedoria infinita e divina. A sua disposição. E que talvez você não esteja fazendo o uso adequado dela. E eu garanto para você. Dá sempre certo. Eu quero compartilhar contigo aqui uma experiência que eu vivi este ano, no início deste ano. Eu fiz a pergunta para o meu corpo. E o meu corpo respondeu que não. Eu deveria abrir mão daquilo que eu estava vivendo. Mas, por teimosia, eu pensei não. Mas eu acho que tem alguma coisa aqui que ainda precisa aprender. Blá, 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 blá. E eu segui. Eu não ouvi a minha intuição. Eu fiz a pergunta e a resposta foi clara. O meu corpo foi para trás. E aí eu continuei insistindo nisso. Deu um mês. E eu tive uma das maiores frustrações da minha vida. Porque eu não ouvi aquilo que o meu corpo antes já sabia. Existe, sim, uma sabedoria divina e infinita dentro da gente. E nunca mais na minha vida eu deixei de ouvir a minha intuição. Nunca mais na minha vida eu deixei de ouvir essa sabedoria divina. E isso que eu quero compartilhar aqui com você. E eu quero que você faça essa técnica agora. Deixa nos comentários aqui. Qual foi a resposta que você obteve? Quais são as dúvidas que você está tendo na sua vida? Que eu quero te ajudar incondicionalmente. Eu quero que você tome as melhores decisões sempre, daqui para frente, na sua vida. Compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que pode estar na dúvida entre um caminho A, um caminho B, entre ficar num relacionamento e sair de um relacionamento. E eu tenho certeza que essa pessoa também vai se beneficiar, assim como você está se beneficiando desse vídeo aqui. E eu te espero no próximo. Até lá. Tchau. 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 Tchau.